Música Malangatana Valente Nguém é nascido a 6 de junho de 1936 em Matalana, no distrito de Marraquen, na província de Maputo. Malangatana fez a sua primeira exposição em 1959, numa mostra coletiva. Dois anos depois, fez a sua primeira individual. De empregado doméstico, transforma-se-ia num dos maiores artistas e uma das figuras mais respeitadas e influentes do país. Artista, plástico, poeta, cantor e dançarino. Muito conhecido pelas nossas crianças, através das suas obras e de trabalhos realizados. Conversamos com algumas crianças onde as mesmas contaram-nos o que sabem acerca deste grande homem. Eu sabia que ele nasceu em Marraquen, ele vivia no aeroporto e outras coisas que eu esqueci mesmo. Malangatana é um artista plástico, ele faz artes artificiais. Lamento muito pela perca dele. Espero que os jovens continuem a batalhar, que a arte de Malangatana não se perca. E Malangatana era um grande pintor, era um artista e grande pintor. Tive Malangatana, fazia desenhos e pintava. As nossas crianças entrevistadas disseram à nossa equipe de reportagem que o que mais gostam é das suas obras. Era muito simples, era uma pessoa honesta e que ninguém pode se esquecer dele. Só que ele era um artista de desenhos. Malangatana perdeu a vida no dia 5 de janeiro deste ano em Matosinhos, Portugal, vítima de doença, deixando assim as suas obras e os seus feitos culturais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho